Shurek 5 Olá pessoal, bem-vindos ao One Movies. Hoje trazemos uma notícia que vai deixar os fãs de Shurek em êxtase, e a DreamWorks confirmou o retorno do adorado ogro verde em Shurek 5, quase 13 anos após o último filme da franquia, Shurek para sempre. No entanto, uma grande incerteza paira sobre o retorno de Cameron Diaz, a talentosa atriz que deu vida à princesa Fiona. Diaz fez uma pausa na atuação em 2014, o que levanta a questão, e será que ela voltará para reprisar esse papel icônico? Embora Cameron Diaz tenha recentemente retomado a atuação no filme da Netflix Back in Action, notícias sugerem que ela está planejando se aposentar após as filmagens. Se isso se concretizar, será um momento marcante para a indústria cinematográfica. Especulações circulam sobre a possível influência dessa decisão, com Diaz desejando passar mais tempo com sua filha de 3 anos e seu marido. Isso nos faz refletir sobre o futuro da personagem Fiona na franquia Shurek, caso Diaz decida se aposentar permanentemente. Para aqueles que se lembram de Shurek para sempre, o filme nos levou a uma dimensão alternativa, onde Shurek fez um acordo com Rumpelstiltskin e se viu temido novamente, mas com a triste reviravolta de Fiona não se lembrar mais dele. Estamos ansiosos para trazer mais atualizações sobre Shurek 5 e para descobrir como a história irá se desdobrar. Fiquem ligados para mais notícias e análises sobre o mundo mágico de Shurek aqui no One Movies. Até a próxima!